Ele está logo atrás do portão. Ele está logo atrás do portão. Ele está logo atrás do portão. Nós precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Deve ter alguma coisa aqui. Certo, vamos tentar isso. Barry, energia! Vamos, corpo! Abre, abre! Não vai abrir! Não tem a manivela! Vou procurar! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiu fazê-los comer na sua mão. O que você quer, amigo? Um teste de campo. Acabei de ver que respondem a comandos. Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés. São animais selvagens, Hoskins. Não vai querer eles no campo, acredite. Finalmente fazemos progresso e é isso o que ele diz? Fazer uma arma? Senhor Grade? Owen. Owen, preciso que você venha... ver uma coisa. Uma nova espécie que... criamos. Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor. Indominus Rex? Do que esta coisa é feita? O genoma de base é um T-Rex. O resto é... confidencial. Onde está? Estava bem aqui. Estávamos bem aqui. Não faz o menor sentido. Faz tempo que não abrem essas portas. Essas marcas de garra sempre estiveram aí? O que você acha que... Não entendo. Ele não tinha como passar por cima dos muros sem a gente notar. E ir por baixo. Ali. Tentou cavar uma saída. Foi por isso que fizemos fundações tão profundas. Pode nos levar até aquela passarela? Ah, claro. Não entendo. Eu não consigo ver nada daqui de cima. Veja se tem algo útil aqui. Vou achar um caminho pra você. A gente devia mesmo deixar mais fácil pro Indominus Rex escalar os muros? Esse barco já zarpou. E deve estar... Obrigado. Ela desculpa isso? Sim. Opa! Tá atrás. Parece que acabou mais do que pensamos. Como vamos atravessar? Precisa de outra dica? Sem problema. Sim. Vamos lá. Vamos lá. O muro tem 12 metros. Acha mesmo que ele o escalou? Depende. Do quê? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Setor 11, aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. Setor 11, está na escuta? Qual o problema? Ele está na jaula. Está aí com vocês. Se ele tiver DNA de T-Rex, provavelmente percebe o movimento. Então, vão devagar. Nossa, cara, a gente está perdido. Vamos ser devorados. Ninguém vai ser devorado. Você quer apostar? Claro. Houve um curto circuito. Alice, use o seu rifle de atordoamento para carregar. Certo. Tudo bem. Você me deve cinco dólares. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Já virar um aqui. Fique aí. O que é isso? Ei! Está bloqueando a única saída. Então temos que fazer o seu mexer. Vou chegar um pouco. Talvez. Vou ter que verificar. Vamos lá. 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 Abra! Sim, sim, eu sei! Está abrindo! Corram! Vamos lá. Sim, sim. Vamos lá. Aaaaaaah! Evacue a ilha Ela tem um implante nas costas Posso rastreá-lo da sala de controle